Maria aplicou no sistema de juros simples R$ 4.500,00, depois de quatro meses, seu montante era de R$ 5.040,00, ou seja, sua taxa mensal foi de, vamos lá, juros simples ou juros compostos? Juros simples, e nessa questão ele está pedindo o que? A taxa, ele está querendo saber o valor da taxa, legal, técnica R, como resolver? Vamos lá, o que você vai fazer? Vai usar a fórmula, vai inventar? Não, você vai usar a fórmula, bom, ele me deu o capital e me deu o montante, ó, ele aplicou R$ 4.500,00 e resgatou R$ 5.040,00, pergunto, qual foi o rendimento dessa aplicação? Bota o tic-tac para funcionar, ó, Maria aplicou R$ 4.500,00 e resgatou R$ 5.040,00, qual foi o juros dessa aplicação? Lembre-se, juros é sempre o montante menos o capital, então se eu pegar ali o montante e diminuir do capital, isso daí vai dar quanto? R$ 5.540,00, então a Maria, né, teve um rendimento nessa aplicação de quanto? De R$ 5.040,00, em cima de qual capital? O que ela aplicou? R$ 4.500,00, quanto tempo durou essa aplicação? 4 meses, e o probleminha está pedindo o que? O valor da taxa, como é que a gente vai descobrir essa taxa? Aplicando a fórmula dos juros, Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis, aí é só correr para o abraço, faz o gol e me abraça, olha aí, ó, chocolate, ó, juros, vamos lá, Qual é o valor dos juros? É só substituir, né, R$ 5.040,00, é igual, o capital, quanto ela aplicou? É só você não inventar, cara, ó, R$ 4.500,00, a taxa? Não sei, quanto tempo rolou essa aplicação? Tá ali, ó, 4 meses, quanto tempo rolou a aplicação? 4 meses, Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Não esquece do 100, ô tarado, eu sei que você adora fazer conta, eu sei que você não acredita, fica assistindo essas aulinhas aí, meia bomba, que os caras trabalham com decimal, O 100 é para fugir do decimal, ah, Marcão, por que você usa o 100? Você é mais inteligente? Não, eu só penso um pouquinho fora da casinha, por isso que o nosso método é diferenciado, por isso que nós aprovamos, né? Então é isso aqui, ó, vou cortar, ó, tchuk, 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 olha lá, ó, 540 é igual, 45 vezes 4, 180, 0 trauma, e vai ser igual a 540, divididos por 180, ó, Vral, Vral, E vai ser igual a 54, divididos por 18, isso daí vai dar 3% ao mês, olhando ali, gabarito, letra B, e essa foi a nossa última questãozinha, ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou, É isso aí, família, finalizamos aqui mais uma super aula para o concurso dos Correios, FOC e BFC, e você que está estudando para esse concurso, né, e quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito, e fazer parte de um grupo vencedor, matricule-se agora mesmo no nosso curso, legal? Não deixe passar o tempo, tá? Aqui não existe milagre, existe trabalho, ainda dá tempo, tá? De você correr atrás desse prejuízo, por quê? Olha o que nós oferecemos, né, um curso de matemática básica, um curso de matemática, curso de português, cronograma de estudos para você não ficar perdido, suporte, tira dúvida ao aluno, PDF para acompanhamento e resumo, né, da aula. Olhando aqui os valores, né, o curso de matemática junto com o curso de português, se você somar esses dois cursos, o valor do curso sairia por 654 reais, mas hoje, promoção especial, na verdade, você está levando três cursos pelo preço apenas de um, de 654 por 327, porque você está levando curso de matemática básica também, legal? Que é diferente do curso que está aqui do YouTube. Então, você, na verdade, está levando três cursos pelo preço de um e uma série de benefícios que preparamos para essa turma dos Correios, para você decolar e gabaritar matemática em dezembro, tá? Nessa provinha. Você também pode parcelar em até 12 vezes, tá legal? Em 12 de 33 e 76, aí fica a seu critério. E, especialmente para essa turma, você ainda vai levar dois bônus. É isso aí. A surpresa fica sempre para o final, né? O melhor fica sempre para o final. Bônus 1. Curso de exercício de matemática da Banca IBFC, separados por assunto, de 197 por 0. Não vai ter custo nenhum para você. Bônus 2. Curso de exercício de português da Banca IBFC, de 197 por 0. Parou. Você ainda tem garantia de sete dias e um ano de acesso. Ou seja, vai passar o curso, né? Vai passar o curso e você vai poder continuar estudando. Legal? Você ainda vai poder continuar estudando. E a mensagem que eu sempre deixo para a galera, né? A mensagem que eu sempre deixo para a galera, né? Que é uma coisa que eu acredito muito, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos. De coração, espero ter ajudado, tá? Espero ter ajudado. E caso você tenha gostado do nosso curso, né? Da nossa metodologia e queira estudar com a gente, invista no nosso curso. Tá legal? Porque concursa em dezembro e você tem que começar a caminhada agora. Não deixe passar o tempo. E estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato aí com o Leonan. Ele deixou aí o número do WhatsApp dele. E com certeza ele vai te atender com o maior prazer e vai tirar todas as suas dúvidas. Para você que está assistindo depois, deixamos também todas as nossas informações, todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Legal? Uma boa noite e matemática é o que, ó, para passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui. Valeu.